Agora, Débora, tem mais um sucesso da Cegos. Vamos falar já daquela região que é bem procurada. Quem quer ali morar próximo a Diadema, divisa com São Bernardo e São Paulo. Esse aqui, Yuri, é fantástico. É pra lá de bom. Porque quem se lembra e perdeu a oportunidade do Costa Marina 1, do Costa Marina 2, com a maravilha que é, porque tá pronto e acabado e entregue. Gente morando. Gente morando, um lazer incrível. E fala, puxa, eu perdi. Tem a sua chance agora. No mesmo local, ali próximo, ao lado. Vizinho, vizinha. Comprou um terreno de 8 mil metros quadrados com apenas 5 torres. Então você tem que aproveitar. É Torres de São Paulo. Olha, você vai ter um excelente apartamento. E como já foi um sucesso, tem gente já correndo e aproveitando. Sem dúvida nenhuma, porque é muito bonito o local. É muito bonito o local. O empreendimento fica na Vina Mar, o Cavalcão de Aburqueque, no 111, na Diadema. Nós colocamos a central de vendas com apartamento modelo decorado, pra facilidade, inclusive, na Vina Prestes Maia, 1930. É fácil chegar, é fácil ir pra qualquer lugar. Por exemplo, quem vem de São Bernardo, Rui de Ramos, vem direto pra Vina do Taboão. Perfeito. Chegou. Quem vem pro São Paulo, vem pra Vina do CPC, passa pelo centro de Diadema, que tem todo aquele comércio, escolas e tudo mais, bancos, entra à esquerda na Vina Prestes Maia, no 1930, chegou na central de vendas. Aí você vai ver ali o apartamento modelo que vai existir, com dois dormitórios, né? Já está lá, prontinho e decorado, lindo. São dois dormitórios, livre pra dois ambientes, um terraço muito bonito, vaga de garagem. Com o lazer, que quem conhece o Costa Marina, se apaixonou, agora vai ter também, exatamente igual, com o mesmo padrão, lá no Torre de São Paulo. Piscina, adulto, infantil, churrasqueira, aqui você vai ter muito lazer, como playground, salão de festas, o paisagismo, a antena coletiva, o padrão é o mesmo, gente. E a condição, como é que é? Olha, a partir de 49.900, Júri, são apenas quatro parcelinhas, tudo a partir de quatro parcelinhas de 515. Se você tiver fundo de garantia, pode optar, ou paga nada durante a obra, que vai ser feita em 12 meses, ou parcelinhas a partir de 190. E morando, morando, a partir de 455 reais, a parcela da Caixa Colônica Federal. Ah, falando em Caixa Colônica Federal, aí entra seguro de vida, seguro de entrega da obra, vamos falar daquela poupança. Aquelas despesas de TBI, registro, não paga nada, é por conta da CERGOS, está certo? E tem o crédito associativo, que aí, ó, ainda você recebe prêmios. A Caixa Colônica Federal está fazendo um sorteio de mais de 100 milhões de prêmios para quem tem caderno de poupança. E como crédito associativo, nesses produtos, qualquer um dos três produtos da CERGOS que nós apresentamos aqui hoje, ao você comprar, adquirir, abre-se uma poupança em seu nome como comprador, e você passa a concorrer automaticamente a mais de 100 milhões de prêmios. Pode ficar com o apartamento de primeira qualidade e ainda ficar milionário. Tudo isso você vai conhecer no local. Vá lá, tem plantão diariamente, para mais informações, você pode ligar também, né? 40916615. Você vai morar no Produtos Cegos e vai ter tranquilidade e segurança e sair do aluguel. Está esperando o quê?